MULHER SENSUAL Quando te vejo, meu maior desejo é de te abraçar. Te fazer carinhos uma noite inteira, bem devagarinho o amor te entregar. Mulher, 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 você tem sido meu mar. Mulher, 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 você tem sido meu mar. Mulher, 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 você tem sido meu mar. Mulher, 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 você tem sido meu mar. Mulher, 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 você tem sido meu mar. Mulher, 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 você tem sido meu mar. Obrigado.